Hoje bora ver os novos secretos do Poe Revenge, então saiu alguns novos secretos aqui que esse cara postou aqui Vou tá vendo junto com vocês, se vocês quiserem ver mais Poe Revenge aí, vocês comentam lá e bora lá, beleza? Essa daqui é aquela versão que a gente jogou, mas ele fez alguns novos secretos aqui que até então eu não tinha visto Vocês comentam aí se além desses secretos aqui que a gente conhece e esse daqui que eles fez, qual o secreto que poderia ter no Poe Revenge aí, certo? Aqui ele começa o jogo normal, oxi, eu pensei que ele ia dar banho ali no negócio de brincar, como assim? Sim, e aí? Vai pegar, passar o sabãozinho de boas, tá fazendo toda a rotina que a gente faz, né? Pra tá criando o Poe, cuidando do Poe, sim, tanto sabão é esse, velho, caraca, e aí? Só vai, oxi, deu uma bugada ali, viu? Deu uma bugadinha, vai, pô, oxi, aí, ó, pegou os é bostinha, beleza? Beleza? Velho, pra você que não viu aí, no canal tem a versão de Android, beleza? Sim, eu não entendi porque que ele trouxe pra cá, velho Ah, ele tá fazendo outro secreto? Eu nunca vi esse secreto não, velho Tá fazendo diferente, né? Ó, aqui é o picolé, beleza? E aí, pô? Sim, ele vai voltar e vai colocar o picolé na geladeira Certo, até aí, tudo certo Vai lá, pô? Como eu tinha comentário com vocês, era bom se esse Poe tivesse a barra de progresso, né, velho? Porque o do Roblox que eu já gravei no canal Quando a gente vai fazendo as atividades aqui dentro do Poe Mostra a barra de progresso lá de cada atividade Só que aqui não Sim Ah, sim Aqui é a câmera, né? Aí não Velho, eu também sempre erro, velho Eu sempre erro também O lugar pra que é pra colocar as coisas E aí? Aqui vai sair o carinha da chave, né? Joga do lado, velho Isso Já foi Pegou aqui, tá de boa Pego o Poe E agora A gente vai ver o que que tem De diferente nesse Poe Quais vai ser os finais Beleza Zum Tá dormindo Dormiu E agora? Sim, Poe, e aí? Tá aqui Opa O cara da pizza, não É a entrega do Paulina, né? E aí? Oxi Aqui já tá diferente Não era pra tá assim, não Não era pra tá assim, não E aí? Caraca, velho É o outro filho do Poe Quer dizer Mas lá no Poe oficial No Bo oficial Não disse a Paulina É É É filha do Poe Vocês comentam aí O que que vocês acham que a Paulina É do Poe Mas esse daqui deve ser A filha do Poe, velho Massa, bicho Então o primeiro secreto é esse, né? Velho, eu dei uma acelerada aqui Porque Ele vai fazendo as coisas Só que Tem que fazer o jogo todo, certo? Então fica melhor pra gente ver Os novos finais Sim Caraca O Poe com a O Poe e a Poa Pô, massa, velho Essa daqui não é a mesma Que tava na caixa lá, não, né? É maior Não ia caber na caixa Essa daqui não ia Não, hein? Então o segundo final secreto Esse daí Até agora foi dois Ô, mãe Muito bem feito isso aqui, velho Muito, mas muito top Sim Era pra ter Além desses finais Nesse oficial A gente conseguir sair da casa, né, velho Como fez lá no Roblox Ia ser massa Mas eu acho que vai ter mais atualização Eu acho que Eu acho que o criador Não vai deixar só esses finais Que ele colocou, não Sim Aí a parte agora da Paulina Vai botar o Poe pra dormir Beleza E aí? Aí a parte agora de puxar o armário, né? A estante ali, ó Vou botar aqui E aí, Poe? Sai fora Não dá Tem que levar ele primeiro Não dá Na primeira vez que eu joguei, velho Não Eu não Eu não Foi Na primeira vez que eu joguei Eu pensei que era pra gente Jogar o Poe lá fora Mas depois que eu vi a legenda ali Mostrou E eu não desligo a luz, não, velho Do jeito que tá ali Eu deixo Sim Caraca, mais um final Aqui já aparece O Poe e Spider-Man já, ó Top zero E tá cheio de ovos ali Será que vai nascer alguma coisa ali? Então são três finais já, né? Diferente do que a gente conhece O final que a gente conhece A Paulina É, some O Poe A gente Finaliza ele no fogão O segundo Tem o do peixe E só, né? Ó Mais um final, velho Quatro finais já E aí? Ah, tem o Poe Tem a mulher do Poe Os dois filhos do Poe E também o Poe e Spider-Man Caraca, a família é grande, viu? E aí? Pô, bem feito demais aí Muito bem feito isso aqui Muito mais Muito top Sim, agora aqui Dando continuidade O Poe agora vai levar a gente Pra fazer as As coisas que a gente fazia Pra ele E aí, pô? Bora lá Vai pro carrinho, né? Era bom se ele tivesse trocado Esse carro, né, velho? Ia ser muito massa A roda do carro Sim É, pô Vai lá buscar a bola lá, vai Rapaz Eu acho que uma das coisas Que ele poderia mudar Desse jogo Eu acho que essa mecânica Dessa bola aqui, velho Ela é muito bugada, velho Tem hora que ela vai Vai pros lugares A gente tem que esperar Ela fica flutuando É muito bugada Essa bola Olha lá, ó Se liga Olha lá, ó Olha lá, vou Vai buscar a bola, rapaz Isso Ó E aí? Ele colocou a bateria Não colocou? Que massa, velho O cara de entrega pizza Topzera Com esse já é quatro finais, né? Massa Sim O que que é isso? Como assim? É, já era, brother Bota Quatro, cinco finais Esse final aqui é o primeiro Que a gente conhece E aí? Fum Como assim, velho? O final que mostrou O criador do jogo Pô, massa Mas aí Esses são os seis finais Do boa aí Os seis finais secretos Vocês comentem Qual desses aí Vocês acham mais top É nóis E fui Valeu Tchau